Tá tudo aceso em mim Tá tudo assim, tão claro Tá tudo brilhando em mim Tudo ligado Como se eu fosse um morro Iluminado Por um âmbar elétrico Que vazasse nos prédios E banhasse a lagoa Até São Conrado E ganhasse as canoas Aqui do outro lado Tudo plugado Tudo me ardendo Tá tudo assim, queimando em mim Como salva de fogos Desde que sim, eu vim Morar nos seus olhos Tá tudo assim, queimando em mim Como salva de fogos Desde que sim, eu vim Morar nos seus olhos Tá tudo aceso em mim Tá tudo assim, tão claro Tá tudo brilhando em mim Tudo ligado Como se eu fosse um morro É um morro Iluminado Por um âmbar elétrico Que vazasse nos prédios Que vazasse nos prédios Tudo plugado Tudo plugado Tudo me ardendo Tá tudo assim, queimando em mim Tá tudo assim, queimando em mim Eu vim Eu vim Morar nos seus olhos Eu vim Eu vim Eu vim Eu vim Eu! Eu vim Eu vim Eu vim E vou Eu vim Eu queim Eu aqui Eu vim E aí